Vamos lá pessoal, identificação da função de transferência, experimento do laboratório virtual Algetec. É uma bancada, tem dois tanques, a princípio utilizamos um tanque apenas, enchê-lo com o objetivo de modelar esse comportamento dinâmico. Ou seja, a função matemática que o representa, desde o regime transiente até o regime permanente. Então para isso eu preciso levantar alguns tempos. É uma experiência completa que serve tanto para engenharia de controle, automação, várias disciplinas multidisciplinar, não é porque a gente tem um sistema supervisório na bancada, no notebook, tem vários instrumentos no processo, né? Então ela atinge uma multidisciplinaridade. Então a princípio a experiência consiste em fechar três válvulas, apenas posicionando o cursor por sobre, fechamos a válvula 6, botão 2 do mouse, fechar a válvula. Vamos fechar a válvula 2 também aqui da bomba centrífuga, que bombeia a água do tanque. E vamos fechar a válvula 7, que seria a comunicação com o outro tanque, não vamos usar. Esse tanque aqui dispõe de um sensor ultrassônico para medição do nível, escalas graduadas, indicadores, né? Temos um vaso de pressão aqui, rotâmetro, para não, o vaso de pressão no caso, não causar turbulências, né? Então primeiramente, se eu acionar aqui o mouse, botão no lado esquerdo, o notebook, a gente liga ele, e já vai estar instalado o software supervisório OGTEC, que é o laboratório, que controla essa bancada. Veja que esse notebook está perto da instalação, provavelmente é uma ligação RS-232, ligando ao PLC que está dentro do painel de energia. Então aqui, a princípio, para eu bombear a água, eu habilito a bomba e coloco um setpoint aqui, que é um degrau unitário, entre 40% e 60%. Então eu vou colocar 50% de degrau unitário. 50% ele já deve começar a encher o tanque. Se eu for aqui, em painel de comando elétrico, a gente vê que 50% de degrau unitário corresponde a 25 watts, né? O painel está energizado, bomba operando. 25 watts. O PLC está aqui dentro, com entradas e saídas analógicas e digitais. Então o supervisório estabelece a comunicação com o CLP, via serial RS-232. Se eu quiser colocar na outra sala de controle, esse cabo tem que mudar, talvez para a internet, protocolo TCP e IP, né? E dependendo do PLC que tem aqui dentro, a gente comunicar. Através de um driver de comunicação, que nada mais é que um arquivo .dll, né? Vamos ver se o tanque está enchendo, vou botar no notebook. E podemos perceber que ele está já atingindo 6,778 centímetros. Podemos dar uma visualizada na bancada. O tanque já está enchendo. Eu posso focar apenas no tanque 1, né? No tanque 2 a gente não tem acesso nesse experimento. E posso ter também viradas laterais, vistas laterais, esquerda e direita, né? Uma vista esquerda. Onde aparece o sensor, a válvula. Tem os sensores de nível baixo, nível alto, que é um sensor magnético, né? Uma chavinha, né? Uma vista esquerda também, a gente pode ver do outro lado. Vista direita, aliás. A gente observa também melhor. Tem uma escala graduada, uma em litros, outra em centímetros. Então, ok. Aqui nesse outro tanque eu tinha sensores indutivos, resistência para o processo que eu tinha que esquentar água. Então, voltando aqui para o nosso notebook, onde está o supervisório, que a princípio eu vou estar acompanhando de longe, né? O processo todo aí. Então, o supervisório consiste aqui de três telas, né? O software supervisório é um software que roda com base num visual basic, né? Uma linguagem orientada a objetos. Nas telas a gente coloca displays e botões de comando. Tá? E eu tenho três telas aqui. Uma a planta, mostrando a planta. Outra de registro. Onde eu vou ter essa curva sendo feita, ó. Né? A curva, aqui quando eu liguei a bomba, dá um salto, um pico, depois normaliza. Eu vou ter que medir esse tempo até o regime transitório que é esse aqui e o tempo que ele leva para gastar para ficar em regime permanente, onde não tem mais variação de nível e anotar o nível do processo. Então, isso demora um pouco. Eu posso agilizar também, aumentar a velocidade. E ele vai fazendo e vai ficar indefinidamente contando o tempo aí até atingir o regime permanente, né? Então, o que me interessa são esses tempos aqui, que é a defasagem, né? Para eu montar um modelo matemático. Esse tempo aqui de subida até ele alcançar o regime permanente. Seria como se fosse a carga de um capacitor no circuito elétrico, né? Então, eu tenho que levantar esse tempo. E, geralmente, esse tempo a gente conta de 63% do nível que ele atingia aqui, a cota. Aí, eu cruzo y com x e vejo o tempo, menos o tempo de defasagem, né? Para começar, e o tempo entre aqui e o tempo que começou o regime transitório, né? E, com esse tempo, a gente modela esse comportamento aí. Nada mais é que uma equação diferencial ordinária, né? A solução desse modelo é a solução de uma equação diferencial ordinária no tempo ou na frequência de Laplace, né? Com domínio na frequência de Laplace ou com domínio no tempo, né? Então, é um sistema dinâmico. Todo sistema dinâmico tem uma equação diferencial ordinária que o representa. Apenas, às vezes, resolvemos uma frequência, obtendo essa resposta em frequência, por se tratar de um polinômio mais fácil de resolução do que uma equação diferencial ordinária, né? Então, aqui, pelo que eu percebo, ele já está atingindo o nível permanente, o regime permanente. Eu tenho uma outra tela, aquele controle, onde eu posso mexer no controle P&D, né? No proporcional, no integrativo e derivativo, eu vou estar mexendo com aquele tempo de subida, vou estar mexendo com a defasagem e com o ganho, propriamente dito, ó. Que é o nível de amplitude que vai chegar, o nível do tanque, né? Voltando para a planta. Então, ele vai estabilizar perto de 14, com 13,8. Eu posso dar um zoom na tela, né? Voltar para o registro. Praticamente, eu posso considerar que eu tenho um tempo, uma defasagem em segundos, perto de uns... Isso aqui vai mudando, né? Perto de uns 30 segundos. 14 vezes 60%, vai 24,8,4, mais ou menos, por aqui. 82 menos 30, 52 segundos, né? São dois tempos que eu poderia contar. 52, 30 e 14, que é a amplitude, onde ele estabiliza e levantar a sua equação. Agora, ele tem um bloquinho de notas aqui, ó. Eu posso anotar esses valores aí. Eu posso deslocar esse bloquinho enquanto ele vai fazendo para nós lá o regime permanente, né? Então, eu posso considerar a defasagem de 30 segundos. Amplitude 14 centímetros. E eu vou considerar o tempo de subida, que é o Tau, constante de tempo, né? Constante de tempo, Tau. Vou considerar 52 segundos. Meio que no visual aí, tá? Não consigo controlar ele ali. E o fator K de ganho vai ser simplesmente... O valor da porcentagem que eu coloquei na bomba, aliás, o nível, né? Foi 14 centímetros, dividido pelo... A porcentagem, né? 50% é 0,5. Então, esse K vai dar 28. Com isso aí, eu levanto o modelo. O valor inicial do nível L0 é igual a 0. A gente começou do 0 centímetros. Portanto, essa função de transferência, se eu chamar de L de T, né? A variável do processo é o nível e eu manipulo a vazão, né? Manipulo a vazão para obter esse nível. O nível, então, essa equação é o K 28 vezes aquela exponencial subtraída de 1, né? Exponencial de como se fosse um capacitor de carga, né? O tanque aí seria o capacitor, né? O armazenador de carga, ele seria o armazenador de água, né? Então, deixa eu colocar aqui. Seria 1 menos E, né? Exponencial neperiana lá, 271 elevado a menos... A variável é o tempo. O tempo... Menos a defasagem, né? Que a gente mediu aí, em torno de 30 segundos. E esse expoente todo dividido... Para aquela constante Tau, 52. Tá? Opa! Essa seria a função de transferência, né? Linear desse sistema. Provavelmente, primeira ordem, né? Dividido por 52. Fecha parênteses, né? Se eu for fazer a transformada de Laplace aqui... E a menos T menos 30, aí, né? Eu vou ter... Uma equação linear de ordem 1, né? Tá? Então, praticamente, já atingi no nível permanente, né? Praticamente, já atingi o nível permanente. E a gente consegue, com isso, levantar essa equação. Para eu testar essa equação, posso testar lá no Excel ou algum software aí... Para ver se bate com essa curva aqui. Então, aqui está a defasagem, né? Que é os 30 graus, a hora que ele começa. Demora 52, talvez, esse tempo aqui. Um tempo estipulado em 60%. Pra atingir essa... Essa nossa... Regime permanente, né? Digamos assim, né? Tá, isso eu não mexi no controle. Deixei o controle automático aí. Do jeito que estava pré-setado aí. Tá? Não coloquei set-point, não coloquei nada. Deixei. Coloquei 50% de integral. De potência. De 25 watts de potência. Deixei a rodada. Atingiu o nível permanente 14. E construí... Essa... Esse modelo matemático aqui. Tá? Que nada mais é que essa curva, né? Ela começa com 30. Sobe, né? E essa subida é a constante de carga. E está aqui. Representada aqui. Os 52 segundos, né? Constante de tempo. Ok? Então, tá aí. Obrigado. Até o próximo.